Oi gente, eu sou a Lu Marinho e quem acompanha aqui as nossas dicas, assim, sabe que a minha vida é super editada e eu vivo viajando. Então muita gente me pergunta, Lu, como é que você organiza tudo isso, né? Como você desenha essa viagem? Então vamos lá, gente. Essa semana eu vou te dar várias dicas e vou começar hoje com a mala de mão. Gente, a mala de mão, ela é muito importante porque você vai levar, vai colocar nela tudo aquilo que você vai precisar o tempo todo da sua viagem. Então eu costumo colocar os remédios que eu não quero que se percam caso a minha mala seja extraviada. Objetos de valor, gente, coloca na sua mala de mão. Outra coisa muito importante é uma e-sharp, porque dentro do avião você nunca sabe se vai estar aquele frio enorme e nem sempre eles estão disponibilizando aquela mantinha. Leva sua e-sharp para você ter conforto também. Gente, a mala de mão, ela tem que ter um tamanho adequado para caber lá no bagageiro do avião e eles têm a medida certinha. Dá uma olhada no site para você não chegar lá e na boca do avião eles terem que, tipo, despachar a sua mala. Então todos esses cuidados que você teve, acaba que se perdem. Não esquece de deixar nessa mala de mão uma muda de roupa, porque às vezes quando você tem que fazer escala em algum lugar, às vezes o avião seguinte que você vai pegar está atrasado e você acaba que tem que dormir naquela cidade. Então é legal você ter essa muda de roupa para dar tudo certo, né? Agora, eu normalmente gosto de levar uma bolsa pendurada porque eu não tenho que segurá-la e lá eu coloco meu passaporte, todos os documentos que eu vou precisar e também o computador numa outra maior. Aí eu pego, na hora que eu entro no avião, pego essa penduradinha, coloco naquela maior, coloco meu computador e pronto, entro no avião com dois volumes.